Mude, tente mudar, Cabeça pra Cima Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima, sempre aqui, né, trazendo temas gostazinhos que fazem diferença no nosso dia a dia, quando a gente para para refletir sobre eles. É por isso que a gente está aqui, todos os dias, trazendo um tema diferenciado para conversar com você com a intenção de tornar a sua vida cada vez melhor. E o que é gostoso dessa história toda é saber que a gente tem atingido o nosso objetivo, que a gente tem conseguido abençoar a sua vida, levando o amor de Jesus até você, até a sua família, até a sua vida como um todo, através dos temas que debatemos aqui. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, porque você tem estado conosco todas as noites, todos os dias, todas as vezes que o Cabeça pra Cima vai pro ar. Mais uma vez, gratíssima pela sua companhia. O nosso agradecimento também vai aqui todos os dias, e de uma maneira muito especial, no sentido de honrar você, querido semeador de boas novas, que tendo entendido a nossa missão, está conosco, nos acompanha, ora por nós, nos ajudando a nos mantermos no foco, aqui sempre, sempre diante daquela orientação do Senhor Jesus, você que além de orar por nós, contribui também financeiramente, para que nós possamos atingir os nossos objetivos. Nós também oramos por você, rogando sempre ao Senhor, que Ele te dê graça e misericórdia, e que Ele possa estar contigo em todos os momentos da tua vida, e ainda que Ele possa atender os desejos do teu coração, te enchendo de alegria e honrando a tua visão de semear no reino de Deus. Graça e paz pra todos vocês que nos acompanham nesse momento. No Cabeça pra Cima de hoje, a gente vai conversar com você sobre um tema que ele é bastante interessante, muitas vezes nós nem paramos pra refletir sobre ele, mas que faz diferença sim no nosso dia a dia. Você já viu que a insatisfação, ela é uma característica muito, muito presente em todo ser humano? Nos dá até o direito de pensar que ela é uma característica inerente da nossa humanidade. Até aí tudo bem, estar insatisfeito é bom, acredite, é bom, mas nesse contexto a gente tem que tomar cuidado com uma questão, a gente tem que tomar cuidado com a ansiedade que muitas vezes nos acompanha nessa insatisfação e que pode nos empurrar pra um caminho ou pra uma direção muito ruim, muito negativa, que vai atrapalhar a nossa vida, podendo inclusive nos afastar de pessoas queridas. É o que acontece com a ganância, por exemplo, não é mesmo? Aliás, você sabe qual é a diferença entre ganância e ambição? Então, como essas duas características, esses dois sentimentos, eles podem impactar a nossa vida? Nós vamos refletir sobre isso no programa de hoje. Começamos com o nosso informativo. De acordo com o estudo da Universidade de Notre Dame, Indiana, nos Estados Unidos, pessoas consideradas mais ambiciosas não têm um grau de felicidade significativamente mais alto que as não ambiciosas. Além disso, a pesquisa descobriu que aqueles identificados como mais ambiciosos apresentaram 15,5% a mais de mortalidade, enquanto os menos ambiciosos não apresentaram elevação nas taxas. Com relação à ganância, o renomado psicólogo social Paul Piff, que estuda a relação entre dinheiro e emoções há quase uma década, afirma que ter mais dinheiro faz com que as pessoas se preocupem menos com os outros e se sinta no direito de colocar interesses próprios em primeiro lugar. Isto é, a grana aumenta o egoísmo das pessoas. É isso aí, a gente vai falar sobre esse tema, ambição e ganância. Você já parou para pensar sobre essas duas características? Você, por exemplo, como você se classificaria? Você é ganancioso ou é ambicioso? Faz diferença, e muita diferença. Para nos ajudar a entender sobre essas questões, tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje o referendo Fábio Castro, ele que é pastor da Igreja Presbiteriana do Pechincha. Fazia tempo que eu não vim aqui, né, pastor? Já estava com saudade. Eu também, tinha falta, mas a agenda estava dificultando um pouco. Não desejo de estar, recebi até alguns convites e peço até desculpa de não ter podido atender. Mas é uma alegria poder estar aqui, e eu acho que o tema é relevante, importante, não só para a dinâmica da vida secular da nossa sociedade hoje, mas especialmente do ponto de vista também da perspectiva da Igreja, porque a gente parece que está vivendo um tempo muito confuso da relação das pessoas com a materialidade e com a interpretação do que significa viver uma vida próspera e excelente no reino de Deus. Bacana, bacana. Mas olha, só para corroborar com a questão, é bom a gente sentir saudade, viu? Porque aí quando a gente se revê, parece que é mais gostoso ainda, viu? Verdade. Uma alegria tê-la aqui com a gente hoje. E também conosco, tenho o prazer de receber no estúdio a Miria Ribeiro, ela que é psicóloga, está aqui com a gente para nos ajudar a entender esse tema. Muitíssimo obrigada por dedicar tempo para a gente. Eu que agradeço essa oportunidade de estar falando de um tema tão relevante, que é a ganância e a ambição, nesse tempo de crise, né, que as pessoas estão tentando se colocar, se posicionar, essas mudanças econômicas, né, as grandes potências revendo a sua agenda econômica, como é que as pessoas anônimas, né, nós, pessoas anônimas que não temos grandes negócios, nos posicionamos diante da vida. O que é ganância, o que é ambição, quais são os valores que nos norteiam. É bem interessante esse tema e acredito que vai estar contribuindo com todo mundo para refletir sobre como se posiciona diante disso. Se a pessoa é gananciosa, se é ambiciosa, qual a diferença entre um e outro. Acredito que é um tema bastante conveniente, né, para os dias que nós estamos vivendo. Verdade. E até entender se isso é bom ou se é mal, né, porque às vezes a gente pensa, ah, não, não pode ser, não pode ser ambicioso, não pode ser ganancioso. Será que é bom? Será que é mal? Até que ponto, né, a gente quer entender um pouquinho dessa questão também. Mas antes de começar a entender, quero apresentar para vocês também o Paulo Duarte, Paulo é advogado também, volta aqui a cabeça para cima, um prazer tê-lo aqui. O prazer é todo nosso, na verdade, estava com saudade também, mas o convite foi muito bem-vindo, fico muito feliz de estar aqui. O povo da Assembleia de Deus da Barra da Tijuca também fica muito feliz porque eles acompanham os programas e é muito bom, muito bom estar nessa casa, é uma casa abençoada pelo Senhor. Amém, amém. Isso aí a gente se sente assim, sabia? Muito feliz, acolhido, bem recebido. Bacana. Então, a gente quer falar aí sobre ambição e ganância, mas antes de entrar nessas duas palavras, nessas duas questões propriamente ditas, eu queria falar um pouquinho dessa história da insatisfação, né? Insatisfação, que é um negócio assim que parece que o ser humano, a gente vê desde crianças, pequenininhas, até a idade mais longa, parece que todas as pessoas, de uma forma ou de outra, elas ou vivem insatisfeitas ou passam por insatisfação. A insatisfação, ela é uma característica do ser humano? Bastou ser humano para ser insatisfeito? Isso é assim ou como é que é? Eu acho, Celeste, que nós precisamos dividir esse tema da insatisfação em dois momentos. Aquela que é natural, desse desejo do ser humano de ser melhor, senão a gente estaria ou ainda na idade da pedra, mas nós temos essa inquietação e ela é natural, porque a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, né? E nós estamos aqui vivendo tão limitados por todas as limitações que essa nossa casca de matéria nos reduziu com o pecado, com a queda do homem, mas essa eternidade que pulsa e que lá esteja, ela está presente. O homem é a imagem e semelhança de Deus e ele foi colocado no mundo como co-criador, né? O Senhor diz assim, olha só, cuida, lavra o jardim, porque você vai fazer ele produzir. É interessante olhar para o Éden e dizer que Deus cria tudo, mas o texto diz assim, mas a terra ainda não produzia frutos porque não havia o homem para lavrar o jardim. Isso é lindo, porque Deus está dizendo que a criação e a vida, ela vai ser construída a partir de tudo que nós potencialmente podemos construir e a gente evoluiu e foi construindo e estamos onde estamos, como tecnologia, com conhecimento, graças a essa insatisfação. A outra coisa é essa insatisfação que tem sido gerada nos últimos tempos por uma demanda de fomentar desejo, de transformar desejo em necessidade. É uma demanda gerada para uma indústria que quer produzir consumo, que quer produzir um público insatisfeito naturalmente para que possa dar conta da demanda de mercado que nós estamos querendo oferecer. Até para manipular, né? Sim. Até para manipular muitas vezes, né? Então hoje existe essa preocupação e o ser humano se tornou insatisfeito. Tão insatisfeito que a teologia construiu uma teologia própria para dar suporte a esse ser humano moderno, contemporâneo, que é a teologia da prosperidade. Fazendo uma confusão perversa de que prosperidade tem a ver com abundância. Prosperidade não tem a ver com abundância. Prosperidade tem a ver com contentamento. E contentamento não é resignação. Contentamento é saber estar feliz dentro das possibilidades do que está à minha disposição porque Deus cuida de mim e Ele proverá aquilo que é essencial. Se eu tenho essa consciência, eu sou feliz. Eu não vivo ansioso. É, olha quanta coisa misturada aí, né? Porque a gente fala de uma insatisfação, de uma inquietação, de uma insatisfação que ela é propulsora, de uma inquietação que ela é propulsora. Deus conta com isso, por isso nos deu esse sentimento. Mas a gente fala de uma prosperidade que tem a ver com satisfação. Mas que satisfação não é você paralisar. É, mas eu acho que cabe uma análise um pouco assim, mais aprofundada sobre essa palavra insatisfação. Porque assim, a insatisfação, ela está sendo colocada um pouco de uma forma negativa. E nem sempre essa insatisfação do homem, né? Ela é colocada de forma negativa e sim positiva. Porque o ser humano, ele tende a o quê? Exatamente a evolução. Ele fica insatisfeito exatamente com aquela situação fática. Ele quer melhorá-la. Não é simplesmente, eu estou insatisfeito, ó meu Deus, que eu não quero mais saber de nada. Não é bem assim. É como o pastor falou sobre a questão da teologia da prosperidade. As pessoas também vinculam a teologia da prosperidade a riquezas. Sendo que prosperidade não está vinculada a bens materiais, ou dinheiro, ou riquezas, ou posses. Mas também é uma questão pessoal. Ser próspero pessoalmente, ser próspero na sua família, ser próspero com seus amigos, com a sua educação, com os seus estudos, com seus objetivos. Então, assim, eu acho que cabe até uma análise, porque o ser humano realmente, ele vai ser para sempre um eterno insatisfeito. Mas não da forma negativa. E sim querendo evoluir. Você pode ver, a gente está numa época de Olimpíadas, né? Então você vê os corredores nunca estão satisfeitos com as suas marcas, os atletas nunca estão satisfeitos com os seus resultados, querem sempre o quê? Melhorar e melhorar e melhorar. É verdade, quando a gente viu um atleta extremamente, depois ele disse, até corrigiu que não era assim, o que ele estava expressando, mas ele extremamente insatisfeito com a medalha de prata. Olha que coisa interessante. Enquanto eu não alcançar de ouro, serei um insatisfeito. Mas não de forma negativa, mas sim uma questão positiva que impulsiona. É aquela primeira parte que o pastor estava falando. Na verdade, acho que a questão cultural também envolve essa questão, porque nós estamos vivendo um mundo de imagem. Essa questão da insatisfação está envolvido com as redes sociais. As pessoas olham no Facebook. Fulano foi para a festa, eu também quero ir. Fulano viajou, eu também quero viajar. Fulano fez um cruzeiro, eu também quero fazer. Nós vivemos numa sociedade comparativa. A ambição não é ruim e nunca vai ser. A Bíblia sempre fala, não ambicioneis coisas altas, coisas que estão fora do seu alcance. Se não fosse ambição, nós estaríamos vivendo muito atrasados. Agora, a gente tem que separar a ambição ruim, a ambição boa. O que é ambição boa? É ambição que visa a perfeição. Eu quero cada vez mais aperfeiçoar, eu quero cada vez mais avançar. E nós estamos falando dos atletas que procuram sempre avançar, melhorar. E isso está vinculado também a uma outra questão. A perfeição, ela está vinculada ao amor. Só pessoas deprimidas aqui não têm ambição nenhuma. A pessoa, quando está deprimida, ela não tem nenhum vínculo com a sua realidade, o seu senso de realidade está desvinculado, ele não está conectado, está desconectado com a vida. Então, ele não consegue ter ambição. A ambição, ela faz parte do senso, é inerente ao ser humano. E a ambição está ligada ao amor, à perfeição, de querer fazer coisas boas, de querer encontrar o seu tesouro, né? O que você é bom? No que você é qualificado? Ser útil para Deus, né? Então, você se ambiciona para cada vez mais melhorar as suas marcas pessoais. O que ela se torna ruim? Quando ela se torna um parâmetro comparativo. Eu quero ambição, eu quero ambicionar, eu quero alcançar, porque eu quero ser melhor do que fulano, do que cicrano, porque eu quero alcançar um patamar que eu possa desdenhar de alguém. Aí a ambição se torna uma coisa ruim. Mas quando ela é uma marca pessoal para mim e para as pessoas onde eu agrego valor, que a ambição também é o valor. E nós não podemos ser pessoas resignadas. Aliás, a ambição é ela que promove a evolução do mundo, a evolução social. O Marx e Weber escreveu um livro, que é um clássico, chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que associa que os países protestantes, por que eles evoluíram? Porque havia esse pensamento. Nós vamos crescer, nós vamos melhorar, porque isso mostra a bênção de Deus. Pessoas que prosperam são abençoadas, não a trilogia de prosperidade, que é uma corrupção teológica do sentido, mas na ideia de que a ética do crescimento, do trabalho, a ética do trabalho, trabalhar é bom, trabalhar é importante e trabalhar prospera. Esse tipo de pensamento de ambição é positivo. Isso é bacana. É nesse sentido mesmo, né, que a insatisfação, essa característica mesmo, que está aí presente na gente, no ser humano, ela vai aí fazer e ter um paralelismo bem forte, né, com a questão da ambição também. Eu concordo quando a gente fala que essa coisa da insatisfação, ela move o mundo, né? Move. Quando você está satisfeito, a sua tendência é... É, Celeste, assim, só para complementar o que a Miriam falou, eu acho assim, cabe exatamente acrescer só essa informação, que está exatamente em Tiago 3,16, que ela fala exatamente o seguinte, sobre a ambição egoísta. Na linguagem moderna, na linguagem moderna ela fala sobre ambição egoísta. Concordo plenamente, essa ambição egoísta, ela é negativa. Mas se ela fala sobre ambição egoísta, você tem que entender que existem ambições que são positivas. A gente vai já já entrar um pouquinho aí mais nessa coisa, né, da ambição, da ganância, onde é que elas se assemelham, onde é que elas se diferenciam. Mas eu estou querendo mesmo ainda a gente provocar um pouquinho essa história da insatisfação e da ansiedade, que é muito gerada pela insatisfação, para a gente chegar lá, uma linha só de condução aqui, né, de provocação de vocês, mas para ajudar o nosso telespectador a entender, né, como é, o que é que nos move, o que é que de fato nos move, né? Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, vou para o intervalo e a gente volta. E até para entender um pouquinho isso, eu queria que vocês me dissessem, na opinião de vocês, como é que vocês encaram essa questão. A ambição e a ganância, elas são decorrentes dessa insatisfação do ser humano? E a ansiedade nessa história toda, onde é que ela entra e qual é a diferença que ela pode fazer? Porque muitas vezes é isso, né, a gente na ansiedade de suprir essa necessidade, essa insatisfação provocada pelo marketing, provocada pelo mercado, provocada pelas redes sociais, pela coisa do consumismo, muitas vezes a ansiedade nos leva. Ganância, a ambição, para onde ela nos leva e como nos leva, qual é esse diferencial que pode fazer bem ou pode fazer mal, né? Intervalo e a gente volta já já. Vamos lá. A gente está aqui, né, refletindo hoje sobre ganância e ambição e a essas alturas da nossa conversa, do nosso papo, eu tenho certeza que você já parou para se perguntar, eu sou ganancioso ou sou ambicioso? Sou gananciosa ou sou ambiciosa? Já? Já fez essa pergunta? Qual foi a resposta? Como é que é? Quando é que você está se posicionando? Você tem clareza de qual é a diferença entre uma coisa e outra, né? Porque são coisas distintas, não são? São coisas distintas. Mas onde é que a ansiedade entra nessa história a partir da insatisfação? Onde é que entra a ansiedade e como é que ela pode nos conduzir ou para ganância ou para ambição? Como é que é isso? Eu acho que a ansiedade, ela é um elemento que não necessariamente ela é um elemento que suporta esse movimento em relação à ganância. A ansiedade, ela colabora com isso na medida em que ela vai me deixando com medo do que eu não vou ser, do que eu não vou conseguir. A gente fica antecipando o amanhã a partir do terror psicológico que a realidade vai colocando diante de nós. E a ansiedade, ela é essa ideia de que eu vou ficar para trás. Hoje a gente é ansioso até com informação. Se a gente ficar sem internet no celular, a gente é tomado... A resposta é de um e-mail. Eu não sei alguma coisa. Eu estou... Eu estou... Eu esperava um ano para você se mearcar. Eu estou desatualizado. Entendeu? A gente acha que a gente tem que ter informação o tempo todo. Informação o tempo todo, porque o mundo é assim. E eu entendo que eu preciso estar antenado com tudo que está ao meu redor. Até nesse ponto, a gente é levado por um processo obsessivo pela coisa. Então, no sentido que a ansiedade, ela vai me colocar obcecado, a doutora Miriam pode falar isso melhor do que eu, obcecado por alguma coisa que eu coloco como uma meta e que ela, na verdade, eu poderia caminhar naturalmente para ela, mas eu começo a me gastar por ela e acabo abrindo mão daquilo que é importante hoje para mim, aí ela me leva para esse caminho. Mas eu gosto de falar, Celeste, a gente falando sobre ambição e ganância, sobre a diferença dessas duas coisas, eu queria dizer que antes de chegar da ambição para a ganância, eu queria colocar uma coisa aqui no meio da própria ambição em si. Eu faço uma leitura de que a ganância, ela tem sempre a ver alguma coisa com a materialidade. Mas existe uma ambição que não necessariamente ela vem para a ganância, mas ela tem a ver um pouco com a vaidade, ela tem a ver um pouco com o orgulho, tem a ver um pouco com a soberba. A doutora Miriam falou sobre, hoje a gente se compara, a gente fica se comparando com as pessoas. E o Paulo falou sobre o atleta, eu queria juntar essas duas coisas. Eu lembro que um dos meus heróis no esporte, que foi o Ayrton Senna, sempre que ele falava da ambição que ele tinha de ser melhor, nunca foi para ser melhor do que o Alan Prost, nunca foi para ser melhor do que o Nigel Manson. era ele ser o melhor que ele podia ser. Então, ele não queria ser reconhecido como o melhor, ele queria saber que ele era o melhor. Então, aqui tem um aspecto que diferencia para mim a ambição da ganância, ele é fundamental. E talvez, desculpa, pastor, mais do que ele saber que ele era o melhor, era ele saber que ele estava fazendo o melhor, né? Isso, então quando a gente diz assim, existe uma ambição boa, uma ambição ruim, a gente vai ficar sempre na dúvida de qual é o limite, entendeu? Eu querer ganhar um milhão é uma ambição boa ou ruim? Ah, não, deve ser boa, mas 10 milhões acho que é ruim. Então, a gente não pode materializar esse limite. O limite, ele é interno. E eu quero dizer, o que me parece esse limite é a luz da Bíblia. A diferença está entre se o meu desejo é ser ou se o meu desejo é ter. Porque, eu vou dar um exemplo que não tem a ver nem com dinheiro. Eu quero ser o melhor cirurgião do mundo. Eu tenho uma ambição voltada para o reconhecimento da visibilidade de ser o melhor cirurgião do mundo? Ou a minha ambição é, eu quero ser o melhor cirurgião do mundo porque eu quero colocar a minha vida a serviço de salvar e mudar a realidade de pessoas que vão precisar do meu trabalho e eu serei o melhor. Então, eu estou falando da mesma coisa, do mesmo objetivo. Entretanto, dependendo de como eu me posiciono em relação a ele, esta pode ser uma ambição boa ou pode ser uma ganância, uma ambição ruim. E quando ela se torna uma ambição ruim, aqui se estabelece o elemento diferenciador. Tem um artigo que eu usei no meu trabalho, quando eu escrevi sobre Max Verbe, sobre ética, que ele é o artigo de um colunista chamado Stephen Kennett. E ele escreve um artigo chamado Ambição e Ética. E eu achei muito... foi uma pérola eu ter achado esse artigo dele, porque ele diz assim... Aliás, ele é fantástico. Ele é muito bom, né? O problema da nossa sociedade é que nós estamos colocando a nossa ambição e construindo as nossas ambições antes de construir a nossa ética. A ambição é boa. O problema é que se a gente não construir os nossos pilares éticos antes disso, a gente se corrompe para alcançar esta ambição. Ela vira ganância, ela vira corrupção do próprio ser. É isso aí. É, mas só para não ficar na palavra, eu acho que a gente tem que ir à luz da Bíblia também, pastor, porque Mateus 6, 21 já fala sobre isso. Aonde está o seu tesouro, está o seu coração. É isso. Então, tudo que o senhor falou agora, ele vai se resumir exatamente nesse versículo. Aonde está o seu tesouro? Vai estar o seu coração. Se a sua ambição, ela é voltada, como você mesmo disse, para promover o ego, o seu tesouro vai ser... o seu coração está no ego. Mas se o seu tesouro está em fazer, em promover algo para o reino, por que ninguém tem a ambição de ser o melhor servo de Deus? Essa é a verdade. Quando a gente fala em ambição, que o pastor falou com muita propriedade, a gente vincula bens materiais. Ninguém fala assim, eu quero ser o melhor servo de Deus, o melhor diácono da casa do Senhor, o melhor obreiro da casa do Senhor. Isso sim. Que aí você vai ver que o coração dele está exatamente na obra e no reino. Pois é. Isso é bacana. Não seja até um comum, né? Isso é muito legal, porque uma vez perguntaram a John Wesley o seguinte. Isso é importantíssimo. O crente, ele pode almejar riquezas? Olha que coisa interessante. E John Wesley dá uma resposta muito sábia. Ele diz assim. Acumule quanto mais riqueza você conseguir acumular, para que tenha tanto mais para repartir. Perfeito. Acho que a grande questão também, eu sou psicóloga já há 20 anos e o que as pessoas dizem para mim sobre a ansiedade é o seguinte. A ansiedade sempre vai ser uma coisa que pertence ao ser humano. Você está perguntando sobre a ansiedade. O que é ruim é o transtorno da ansiedade. Quando a ansiedade toma conta da sua agenda e você não consegue dormir, você não consegue comer, você não consegue namorar, você não consegue sair, porque você fica o tempo todo sendo cobrado para fazer alguma coisa, como se você não estivesse nunca naquele lugar. Que ansiedade rouba o seu dia. Ela é um ladrão. Ela é uma ladra, né? Porque você está ali, mas você não está ali. Você está ali, está tomando banho, está pensando no banho, está pensando na agenda que você vai fazer. Está cumprindo a agenda, está pensando no almoço que você vai ter. Então, o problema da ansiedade é quando ela se torna o condutor da sua vida. Te rouba a alegria daquilo que está na tua mão e que você pode sustruir. Você não curte o momento. Você não curte o momento. A ansiedade, ela é irmã siamesa da depressão. Porque quando você entra nesse círculo da ansiedade, você não consegue cumprir aquilo que está proposto, você se deprime. Então, é muito comum alguém que é muito ansioso também ficar deprimido. A grande questão é, não tem como não ficar ansioso. Aliás, a Bíblia coloca, né? Não sejais ansiosos por coisa alguma, porque nós somos ansiosos. Ela jamais colocaria um parâmetro de uma coisa que nós não somos. Então, a ansiedade faz parte da natureza humana. Agora, a questão é o seguinte. Eu estou ansioso pelo quê? A ansiedade que cria uma expectativa. Ah, eu estou esperando uma nota de um concurso. Eu estou ambicionando um cargo melhor. Não tem nenhum problema. Mas sobre essa questão de ser servo, eu acho que é muito interessante a gente pensar que ser servo é uma questão de integralidade, né? Eu sou servo de Deus quando eu sou psicóloga. Você é servo de Deus quando você é advogado. Então, se eu for uma ótima psicóloga, eu estou sendo uma ótima serva, porque eu estou colocando meus talentos em função do reino. Nós que somos cristãos, pensamos assim, né? Mas a gente tem que ter visão disso, né? A gente tem que ter visão disso. Tem que ter a percepção de quanto melhor profissional eu sou, melhor servo eu sou. Porque, às vezes, a gente não faz essa ligação, né? Sim, sim. Não faz e acha que... Ou você consegue ter essa visão ou... Mas a questão é uma ética cristã, né? É uma ética cristã. É uma ética. E, nesse aspecto, quando o Max Weber escreve a ética protestante e o espírito do capitalismo, ele trabalha exatamente esse tema. O Max Weber percebe o seguinte, que o espírito que move o protestante, ele... que movia o protestante do século XVIII, que é o objeto de análise dele, é um espírito excelente. E ele faz uma afirmação de que aquele espírito protestante, ele favorece o desenvolvimento capitalista. Você diz assim, olha, que coisa, parece a teologia da prosperidade. Não, tem uma diferença fundamental. Aquele protestante, que o Max Weber enxerga e olha, ele tem uma consciência. Eu volto para aquele papo do ser e do ter. Aquele protestante, ele diz assim, eu sou alguém que foi separado por Deus. Sou filho de Deus e sou povo de Deus. Eu terei uma vida excelente. Eu serei uma pessoa excelente. E ele não fazia isso para ostentar essa excelência ou para que isso fosse uma exibição da sua vocação, mas que fosse o cumprir interno da sua vocação em Deus. Como Paulo dizia, eu não alcancei a perfeição, mas eu prossigo para o alvo, para a minha soberana vocação em Cristo Jesus. Então, esse era o protestante no Max Weber. Tem uma ilustração que ele faz o seguinte, era fácil distinguir um produto fabricado por um artesão protestante de um não protestante. Se você pegasse uma cadeira do carpinteiro protestante e virar ela de cabeça para baixo, aquelas áreas que ninguém vê, ela terá o mesmo acabamento e a mesma qualidade das partes que todos veem. O que não é comum, né? Hoje você vira o negócio, aqueles grampos expostos, o protestante daquele que o Max Weber olha e diz assim, não, ele faz o melhor. Por quê? Porque ele entende que a sua vida é para a glória de Deus. E aí ele prospera. É lá que está o seu coração. É verdade, é verdade. Na verdade, a gente está falando disso, né? A insatisfação que é um motor na vida da gente, que impulsiona a gente, sim, e na medida em que essa insatisfação, ela vai gerar uma ansiedade de alguma forma. Se essa ansiedade é boa, quando a gente vai fazer uma palestra, às vezes a gente vai participar de um programa de televisão, dá um frio na barriga, né? Um frio positivo. Se esse frio na barriga é para te fazer, é fazer melhor, né? Para você se preparar, para você chegar legal. Agora, se ele é para você vir como um exibicionista, blá, blá, aí é outra coisa. Ele já não é tão legal assim. Olha só, ambição e ganância que são os nossos temas prioritários hoje. Eu tenho uma provocação para vocês, de que ambição e ganância, vocês já falaram muito disso aqui, são a mesma coisa. Descordo. São a mesma coisa. É seu direito. Elas só mudam na forma, na forma de conseguir. Ambição e ganância são, é a minha provocação, né? São movimentos, são sentimentos que te impulsionam a alcançar aquilo que você quer. Agora, numa, você vai para o bem, você vai com ética, você vai com dignidade, você vai com propósito. Na outra, você vai querer alcançar a qualquer preço. Não importa o que você vai fazer, o que você vai destruir, você vai porque você quer chegar lá. Continua discordando? Acredito que é mais ou menos isso. Descordo. Eu discordo porque, assim, na verdade, eu faço um pouco uma diferenciação da ganância para a ambição. Eu entendo que a ganância nada mais é do que, concordo, uma ambição desmedida. Então, é aquela ambição que ela perdeu o seu controle, tanto que a ambição no nosso ordenamento jurídico, ela é crime, ela é tida como um crime. É lei da usura, lei 1521 de 51. É crime a usura. E por quê? Ela diz o seguinte, que aquele que comete, cobra juros sobre algo que não é devido e tudo mais, é tido como um crime contra a economia popular. Então, você repara que a ganância, ela é uma ambição potencializada, que ela perdeu totalmente o controle. É aquela pessoa que fala assim, poxa, eu realmente quero ser próspero, eu realmente quero prosperar, crescer meu patrimônio. Só que ele começa a fazer, perde a ética, ele perde aquela noção de ética pela insatisfação dele e ele começa a agir de outros métodos, usar outros métodos para alcançar aquele fim que ele iniciou. E aí, nessa situação, ele perde totalmente o objetivo, porque ambição nada mais é do quê? Alcançar o objetivo. Então, você pode alcançar aquele objetivo de forma ética ou não ética, de forma agressiva ou de forma de paz. Quando você faz ela de forma agressiva, você realmente desvirtui. Por isso que eu acho que existe uma sutileza, um pouquinho de diferenciação entre as duas. Eu acredito até que é mais do que sutileza, né? Acho que elas são bem, elas têm a mesma raiz, né? A grande questão que eu acredito que a ganância é a perversão da ambição. O que é a palavra perversão, né? É uma outra versão. É a versão que fosse um antagonista, né? Parece que é a mesma coisa, mas ela é um antagonista. É uma versão da ambição. Ela desvirtua, ela perde o foco. A grande questão é que a ambição está ligada à perfeição. Eu ambiciono porque eu quero perfeição. A ganância, necessariamente, não. Ela se perde? Eu não tenho nem busca de perfeição. Pode até ter busca da perfeição. Agora, se você vai atropelar, se você vai fazer, se vai acontecer. A ideia é da gana, né? O que é gana? Gana gula. Eu tenho gana naquilo. E quando você fala, eu tenho gana naquilo, você está falando que você quer ir além da medida. Exatamente. E aí você quer ir além da medida que você pode. Você está indo além do limite, está indo além da ética, você está indo além do que você pode fazer. Então, não é nem além do alcance. Porque a gente tem... É muito interessante, porque a Cris que tem jovens assistindo o programa, essa questão como é que a gente precisa se posicionar diante da vida. Não dá para criar uma geração sem ambição. Pessoas resignadas, né? Está bom, está tudo legal. Não, não pode. Não podemos vir assim. Nós somos chamados para viver em vida de excelência. Somos chamados para fazer o melhor. E quando fazemos o melhor, nos tornamos pessoas melhores para os outros também. Agora, o ganancioso não está preocupado com os outros. E essa é a grande questão. Quando você vai aconselhar uma pessoa que está num processo de carreira, né? Eu trabalho, às vezes, com treinamento de carreira. E as pessoas falam assim, eu não sei como posicionar. Aí a gente coloca as marcas, quais são os valores que a pessoa tem. Existem pessoas que têm valores para si. Aí você faz a seguinte pergunta. No final da vida, o que você quer ser lembrado? Pelas coisas que você comprou, pelas coisas que você conquistou, pelas histórias que você amealhou ou pelo legado que você deixou? Então, a pessoa que tem percepção de legado, ela tem uma ambição para agregar. Para a humanidade, para o país, para o povo. É aquele cara que fica um tempão pesquisando, ele nem sabe para quem está pesquisando. É aquela pessoa que passa um tempão na universidade criando um projeto, não sabe nem para quem é, mas ela quer trazer aquilo para a comunidade, para o bem social. E tem aquele que vai acumular. Ele vai acumular. Ele está pensando nos bens materiais que ele vai contar ao longo da vida. Então, assim, como é que você estabelece os seus valores? E a partir disso, bem, eu quero ser lembrado como, eu quero trabalhar para quê, o final do meu trabalho tem qual propósito. Aí a gente vai diferenciar quem é ganancioso, quem é ambicioso. O problema é que na base a gente corrompe isso. A gente diz para os nossos filhos que eles têm que ser a melhor nota da escola. A gente não diz que ele tem que ser o melhor que ele puder ser. A gente diz que ele tem que ser melhor do que os colegas. Isso é ruim demais. A gente quer ele no topo. Escolas hoje fazem rankings, tem pódios. Eu conheço. As escolas hoje têm pódios onde os alunos são colocados lá e são exibidos como eu sou o melhor do que todo mundo aqui. O problema é que nessa... Só um minutinho. Eu estudei em colégio militar, eu tinha medalha. Você recebia medalha. O problema é que nessa base que a gente vai colocando desde a educação, se o seu filho chega com a nota abaixo, você diz assim, eu não aceito uma nota menor do que nove na próxima prova. Ele vai voltar com nove. E você diz assim, parabéns. Você não quer saber se ele colou. Pois é, você não deu... Qual foi o fim? Você não quer saber se ele travasseou. Você não vai olhar a forma. Por quê? Porque você colocou aquela nota como sendo o que vai qualificar o seu filho. Você coagiu. Na verdade, você coagiu. Ele atingiu um objetivo. Aquele objetivo como vai qualificar e dar valor a você e não o inverso. Perfeito. Então, eu posso ter... E existem crianças que elas não vão performar nunca como os melhores. Isso aí. É delas. Elas têm limitações próprias. E elas vão performar aqui. Mas se eu ensinar que o esforço dela, levar ela a melhor nota que ela conseguir e dizer parabéns, você conseguiu. Está vendo? Eu vi o seu esforço. Mas eu tirei seis e meio. Mas você conseguiu. Você fez o melhor que você pode. É o seis e meio seu, não é o seis e meio colado do amigo. Então, a questão do contentamento ou da resignação está ligada a isso. Se a gente pegar primeiro a Timóteo, capítulo 6, Paulo vai começar ensinando a Timóteo sobre aqueles que se corromperam pela ambição e pela ganância do dinheiro. E aí ele tem uma frase perturbadora, que ele diz assim para Timóteo, você tendo o que comer, o que vestir, esteja feliz. Parece que Paulo está fazendo apologia da pobreza, né? E não está. Porque no mesmo capítulo, no final do capítulo, Paulo diz assim, mas recomenda e ensina a Timóteo aos ricos deste século. E Paulo não condena a riqueza. Ele diz, mas ensina aos ricos deste século a que eles sejam generosos, a que eles não acumulem apenas para si, a que eles abram a mão para atender a necessidade de quem está ao seu redor. Perfeito. E aí isso muda tudo. Porque quando Paulo diz para Timóteo, seja feliz tendo o que comer e vestir, o que ele está dizendo é, olha, não é para você se conformar com uma vida medíocre, mas para você não colocar no ter aquilo que vai trazer felicidade para você. Exato, porque a vida abundante que Deus tem preparado para a gente não é uma vida de ter, é uma vida de ser, é uma vida de se alegrar, de não ficar ansioso com coisa alguma, mas de poder usufruir daquilo que a gente tem a cada dia. Pastor, eu tenho aqui para o intervalo, eu já estourei absurdamente esse tempo. Eu vou para o intervalo e volto ainda para a gente falar aqui, dentro dessa mesma linha de provocação, uma questão de que ambição está ligada a, muitas vezes, a questão das nossas forças, das nossas fortalezas e a ganância está, muitas vezes, ligada aos nossos defeitos. Vocês concordam ou discordam com essa questão? Vamos lá. É isso aí, ambição e ganância, né? Dois sentimentos, duas atitudes que a gente tem ao longo da nossa vida e que podem fazer toda a diferença, né? Podem fazer toda a diferença. Dentro já da reflexão de que, dessa possibilidade de ganância está ligada muito mais, estimular muito mais os nossos defeitos, o nosso lado mais negativo e a ambição, ela trabalhar com as nossas forças positivas. Queria que vocês falassem um pouquinho disso e a gente poder falar também de características de uma pessoa ambiciosa, de uma pessoa gananciosa. Como é que é isso? Ah, o ganancioso, ele é cumulativo, né? Ele não é distribuidor. O ambicioso, ele não vai ambicionar somente para ele, ele tem... A ambição está ligada a desejo, né? Todo mundo tem ambição. A não ser uma pessoa deprimida, como eu já falei, uma pessoa que está com depressão não vai ter ambição nenhuma porque ela está desconectada com a realidade, já está no processo doentio. Mas uma pessoa saudável, ela tem ambição. A ganância é quando ela, nós já falamos aqui, quando ela foge da proposta ética, quando ela quer acumular para si e ela não está preocupada com o caminho, com o trajeto. E no dia a dia, como é que a gente, ao olhar para uma pessoa, de repente a gente percebe, ao conviver com uma pessoa, como é que a gente percebe que uma pessoa é gananciosa ou ela é ambiciosa? Até para a gente aplaudir ou para a gente... É complicado, porque assim, eu vou falar um pouco do meu trabalho. Então assim, eu sou advogado imobiliário e a gente trabalha exatamente com muita partilha de bens entre famílias. Então você vê famílias que se amam, irmãos que se amam, conviveram a vida inteira juntos, comeram da mesma comida, vestiram da mesma roupa. E no momento que o papai e mamãe morrem e que vem exatamente a questão da herança, né? E eu já acompanhei isso, são 15 anos fazendo isso. A gente vê exatamente o rompimento desses laços que uniam eles. Então exatamente é aí que a ganância, a desmedida, a ambição desmedida, ela entra. Ela faz com que rompa-se família, laços familiares. Eu vou em escrituras, eu acompanho o cliente, que eles não conseguem olhar para a cara do irmão, não conseguem olhar para a cara da mãe por causa exatamente de um patrimônio. Se eu não me engano, em provérbios, eu acho que 20, 21 fala exatamente sobre isso. A herança conquistada inicialmente pela ganância, ela não será abençoada. E as pessoas exatamente mudam comportamentos familiares, comportamentos estruturais. Por isso, eu quero a minha parte maior, eu quero aquela casa que papai sempre disse que seria a minha, eu quero um pouco mais, inclusive enganando até os outros herdeiros. Acontece muito e aí você vê a natureza humana, como ela se manifesta negativamente através da ganância. Essa expressão é sempre, ela só pode ser identificada, a meu ver, do ponto de vista relacional. Porque existem determinadas ambições tão silenciosas, né, que a gente mesmo não consegue identificar na prática. Eu gosto sempre de me perguntar o seguinte, sempre tive muita dificuldade de entender esse olhar de Deus, porque a gente vê Abel e Caim trazendo ofertas ao Senhor. Não existe nenhuma qualificação. Eu já vi até pregadores dizendo que a oferta de Caim foi uma oferta relaxada e a de Abel era melhor, mas o texto não diz isso. Cada um traz daquilo que tinha para trazer. E Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim, sendo que do ponto de vista quantitativo, elas eram iguais. Mas elas se distinguiam do ponto de vista qualitativo do coração deles, porque havia um interesse ali. E esse interesse ficou tão declarado que quando Caim se percebe preterido ou menor do que o irmão, ele não suporta isso. E aí isso gera morte. E a primeira morte. Então, como a gente detecta a diferença do ganancioso para o ambicioso, a boa ambição, da má ambição, é quando ele produz vida ou morte. Eu posso ter ambições, altas ambições. Por isso que eu não gosto nem de quantificar. Ah, coisas altas. O que você deseja ser o homem mais rico do mundo? O limite não é a quantidade, né, pastor? O limite não é a quantidade. O limite é o que você está provocando com a tua ambição. O limite é se isso produz vida nos seus relacionamentos. Se isso produz vida no seu relacionamento familiar. Mas se a sua ambição, ela está matando seus filhos, ela está matando seu casamento, ela está matando as pessoas que estão ao seu redor. Então, isso, você tornou aquilo mais importante do que você ser para o mundo uma pessoa que vai servir a glória de Deus. É quando você coloca a ganância acima das pessoas, né? Quando você coloca a ambição acima das pessoas. Quando ela se torna a ganância? Quando a ambição está acima das pessoas. Acho que a gente consegue identificar o quanto se torna a ganância. Você está falando da questão dos irmãos, você está falando da questão de Abel e Caim. E aí, eu fico pensando o seguinte, a gente pode determinar o seguinte, se aquele desejo está acima de qualquer relacionamento que eu tenha, já não é mais ambição, passa a ser ganância. Aí, a gente consegue identificar. Acho que fica muito patente, né, quando a gente consegue identificar isso. E nós temos um bom exemplo desse na Bíblia, que é exatamente a questão de Lúcifer mesmo. Você vê, eu tenho certeza que todos os anjos almejavam servir cada vez melhor ao Senhor. Mas Lúcifer não, colocou no seu coração, sei o quê? Maior do que Deus. Ele falou assim, eu subirei ao mais alto céu, Isaías 14, 14. Subirei ao mais alto céu e serei semelhante ao Altíssimo. Ele não se contentou em melhorar apenas. Ele quis, ele desvirtuou aquela situação e falou assim, olha, além de ser melhor, eu posso ser igual a ele. Achou a questão relacionada interessante? Desculpe interromper. Você falou de Abel e Caim, eu fiquei lembrando de Esaú e Jacó. Jacó ambicionava a prima junitura que era de Esaú. Não tinha problema nenhum. Ele ambicionava aquilo porque ele achava que Esaú talvez não estava dando, devido valor à primogênita, o tanto que trocou para um prato de comida. Mas ele não esperou o tempo certo, né? Então ele passou por cima das suas relações familiares. Ele mentiu para o pai, ele aprendeu com a mãe a arquitetar toda aquela situação, porque ele passou por cima da relação familiar. Então aquela ambição que a princípio era uma ambição até positiva, ele queria ser aquela pessoa que ia dar a benção, suceder o pai, se tornou ruim a partir do momento em que ele... Efetivamente, perdeu a benção, né? Ele perdeu a benção. O mais interessante é que a ambição que corrompeu ele era por coisas legítimas que faziam parte da promessa que ele não esperou. Ele não esperou. Ele não esperou. Ele não esperou. Aí veio a ansiedade. E aí a gente assim, né? Ouvindo vocês falarem, a gente refletindo um pouco, a gente não tem como não considerar como que a ambição, ela tem, por exemplo, dominado o nosso país, dominado a política no nosso país, né? Sim. Onde aqueles que são colocados no poder para poder, para exatamente garantir o bem-estar do desenvolvimento de uma nação, eles são levados por uma ganância de ter, desprezando tudo isso e usando as riquezas do país, não para o bem do povo, né? E poderiam aí marcar história, né? Fazer uma história, ser pessoas assim, queriam marcar para o resto da vida de uma forma positiva, mas escolheram um caminho de ambição, um caminho negativo, né? Para essa questão. Queridos, olha, eu já preciso ir para o nosso último intervalo. Eu vou para o intervalo e volto para a gente fazer aí as nossas considerações finais para o nosso telespectador, tá bom? Vamos lá. Isso aí, olha, eu tenho um pouquinho de tempo para acabar, para variar, né? Mas eu queria que vocês se dividissem para duas respostas. A primeira é o seguinte, a gente já viu, ambição é bom. A gente precisa ter ambição. O que vocês dariam aqui de dicas para uma pessoa que aparentemente não tem ambição, que ela está ali meio muito acomodada com o que tem, mas para dar uma mexida e ela poder provocar uma alavancagem na sua vida. O que você daria de conselho, pastor? O que eu daria de conselho é aquilo que, o texto que eu já citei aqui, que Paulo, ele cita aos filipenses. Eu caminho em direção à minha soberana vocação em Cristo Jesus. Eu tenho algo, eu tenho um legado a deixar neste mundo. Deus me colocou aqui para que eu seja para a glória dele. E eu devo sempre me perguntar, eu estou vivendo sendo o melhor que eu posso ser? Eu estou realizando uma vida dentro de todas as possibilidades e ferramentas que Deus colocou na minha mão, porque essa é a coisa que deve me mover. Eu moro nesta casa hoje, eu posso ter uma casa melhor para a minha família? Eu posso, porque eu tenho condições, eu posso me esforçar, eu posso trabalhar para isso. Agora, com muito cuidado, para que eu não coloque a possibilidade da minha família ser feliz ao fato de eu conseguir aquela casa melhor que eu posso conseguir. E às vezes não ser feliz com aquilo que tem por conta de alguma coisa que não é real. E aí eu fecho com a palavra de Paulo em Filipenses 4, quando ele diz assim, eu fico feliz quando eu tenho comida, bebida, roupa para vestir, quando as igrejas me abastecem, que ele está agradecendo aos filipenses pelo cuidado dele. Mas ele diz assim, mas eu sei estar feliz com isso, mas também sei estar feliz sem isso. É isso aí, é isso aí. E aí, sua dica, minha psicóloga, sua dica para mexer com essa quietude e alavancar alguém para que ele tenha ambição? Alguém que não tem ambição está com algum problema emocional. É impossível uma pessoa saudável não ter ambição. Se você não tem ambição, se você está muito resignado, você pode estar deprimido. Você pode estar com algum problema emocional comprometedor, tem que procurar ajuda. Porque a depressão, e eu insisto nisso, ela embaça a vida. As pessoas deprimidas não conseguem ter ambição porque elas estão tão à revelia de si mesmo, né? A primeira coisa que a depressão faz é te desconectar com a realidade. Agora, se o seu problema é preguiça, se o seu problema é apatia, e o pastor colocou a questão da vocação, descubra o que você é bom. É isso aí. Porque Deus dá talento para todas as pessoas. Descubra o que você é bom. Descubra o que você é bom e faça disso o mostro da sua vida. Ele falou que vivia em função da sua soberana vocação. Qual é a sua vocação? No que você é bom? E não espere ninguém dizer o que você é bom. Comece a se observar. Eu vou contar rapidamente uma historinha. A Elza Soares, quando foi se apresentar a primeira vez. E ela foi cantar e o Ari Barroso perguntou para ela, quem disse que você canta bem? Ela disse, eu mesma. Então, quando nós acreditamos em nós mesmos, dificilmente alguém pode não perceber aquilo que a gente é bom. É isso aí. É isso aí. Por fim, Celeste, eu acho que é só para arrematar mesmo. Porque a grande verdade é a seguinte, não se sinta mal por buscar seus sonhos e seus objetivos. Eu acho que Deus nos deu uma grande lição na parábola dos talentos. Deus, aquele que busca, aquele que trabalha, aquele que persevera, ele vai conseguir em Deus a sua prosperidade. Mas lembrando que Deus não fará prosperar nada se não for para o reino dele. Se Deus te deu prosperidade, use com sabedoria e ir para o reino dele. Você é instrumento de Deus. Isso aí. E em menos de um minuto, pastor, como lidar com gananciosos? Como lidar com gananciosos? O desafio que nós temos diante de qualquer pessoa é a gente não perder a nossa identidade. Sabe, existe uma atitude muito importante que Jesus nos ensina a ter diante da crueldade. Porque a ganância gera crueldade, gera perversidade. Jesus diz assim, sede mansos como uma pomba, prudente como uma serpente. Mas eu gosto sempre de ilustrar e de explicar isso. Mansidão é uma atitude que se expressa externamente e prudência é internamente. Então seja manso para com os outros, mas sempre prudente com aquilo que você recebe e como você tem sido tratado. Amém. Queridos, muitíssimo obrigada pela possibilidade dessa reflexão de hoje. Muito bom conversar com vocês. Muitíssimo mesmo, muito bom. Obrigadíssima. Obrigada a você também que está em casa, participou conosco. E dado o nosso recado para a sua reflexão. Sermos mansos e humildes é muito bom. Faz toda a diferença, né? E que você possa sim ter muita ambição, mas jamais ganância na sua vida. Terminamos o programa com boa música. E a Fernanda Cândido canta para a gente encerrando o programa de hoje. Paz. Não posso me esconder, fugir do teu chamado. Fui escolhido por Deus. A boas novas proclamar. Não posso dar ouvidos ao medo interior. Pois quem me capacita é o Deus de Israel. Ainda que o anjo não vale, não temerei. Pois sei, Deus é por mim. Seu braço forte me sustentar. Mesmo que seja com animais. Mesmo que seja em dor. Caminharei na direção com fé. Seu braço forte me sustenta. Eu vou avançar. Vou conquistar. Dá-te pra vencer. E não recuar. O inimigo não resistirá. Deus determinou. Dá-te pra vencer. Ainda que eu ande no vale, não perderei Pois sei, Deus é por mim Seu braço forte me sustentará Vejo que seja acordar com paz Vejo que seja reino Caminharei na direção com o pé Vida e promesso do meu Deus Eu vou avançar, vou conquistar Pra te parecer e não recuar O inimigo